olha aqui galera, vamos mostrar aqui o tamanho do tamba coisa linda em olha coisa linda galera, que peça em João beleza, ele pegou peixe já ou não? vamos mostrar ai, vamos mostrar um pouquinho esse homem aqui, que tamba linda em, bonita peça Brunão já pegou também, mais de meia dúzia mas Brunão, Brunão já pegou bem olha isso aqui só cavalo imagina quarta-feira que vai vir uma tonelada o que vai acontecer aqui? o seu jambolou que não vem o seu jambolou que não vem ele falou assim, agora ta certo ele falou assim, você só solta tilápia e olha nossa deus do céu mas esse tamba ai vai dar pra ficar uns dois dias sem falar agora é isso ai bora pra cá hoje vem carpa cabeçuda amanhã vem tilápia quarta-feira vem patinga sexta tilápia e patinga meu deus do céu 3 toneladas e meia de peixe isso ai eu dei vamos pra cima né vamos pra cima dela é isso ai bora pra cá pesqueira do marco ta frenética hein galera bora ó ó ó ó vamos lá vamos pegar uma ao vivo pra vocês aqui ó e só que ta fino e só grande hein só bruto vamos lá que nós vamos pegar uma aqui ó vai que dá vai seu jambol uh moleque agedo vai que tá aaa eee